Olá, muito bom dia para você. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje? Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Salmos, capítulo 18, versículo 28. Você jamais mudará sua vida até que mude alguma coisa que faz diariamente. Você precisa ter dentro de si a consciência de que não vai mais viver assim e desejar colocar ordem em todas as áreas de sua vida. Põe a ordem em seus pensamentos. Controle-os. Aquilo que você pensa advém do que você sente e acredita. Faça um propósito para que seus pensamentos sejam sempre de paz, fé, de alegria e de sucesso. Um excelente dia para você.